Olha essa mão, parece um dedão gigante. Ah, as mãos são difíceis de desenhar. Olha a gente vendo o vídeo. E aqui é a Sarah indo embora um segundo. O que acontece depois? Sei lá, mas tomara que ela faça a faculdade de artes. Não, Gumball. Nós somos os únicos amigos dela, temos que fazer o possível pra ela ficar feliz. Somos os únicos amigos dela? Temos que fazer o possível pra ela ficar feliz. Tá bom, o que a gente faz? Tá tudinho aqui. Sarah! Olha só, você não vai ficar sozinha. Tudo bem, gente, não precisam fazer isso. Preciso sim, Sarah. Eu fico encantado com a beleza da sua arte. E agora? Eu acho que eu amo você. Não, você não pode amar a Sarah, porque eu amo mais. Ela é linda, de pele amarela e escorre. E engraçada. Ah, esquece, gente. Ah, qual é? Anda. Vai. Anda. Vai logo. Qual é? Qual é? Vai, anda. Vai, anda. Vem. Anda, 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 anda. Não, por favor, não briguem por mim. Não tem outro jeito. Você é linda demais pra dividir. Espera. Pessoal, o que vocês estão fazendo? Sei lá, é a dança que você desenhou. Era briga. Você só ama ela porque ela é bonita. Eu amo porque o coração dela é brilhante como um diamante. Mas, o que estão fazendo? Como assim? Aqui diz que eles se abraçam por um tempo. Não se amassam por um tempo. Não tenho culpa se sua letra de mulherzinha é tão redonda. Cara, você tem que rasgar a camisa. Quê? Tá aqui. É sério? Ah, é. Está aqui sim. Deixa ela. Ou prove que você entende o amor verdadeiro. Meu coração é a única prova de que eu preciso. Olha. É, vai ter que servir. Agora diz a sua fala. Você não sabe quanto tempo eu esperei por você. Eu não sei o que devo fazer. É tão real. Eu estou sentindo. Quê? Ah! Não! O que acontece agora? Temos que pular? É, vamos fazer isso pela Sarah, em nome da nossa amizade. E pena. É, isso também. Ah! Acho que não. Ah! Isso é bem mais seguro. Parem! Não se machuquem por mim. Tudo bem? Sim, arranha o joelho, mas tudo bem. Ótimo. Você tem que escolher o último. Ah! Não dá, eu amo os dois. Então, um, tem que ir embora. Peraí, eu tenho a música perfeita pra isso. Adeus, meu irmão. Me desculpe por ter que acabar assim. Não é o fim. Porque o meu amor vai viver pra sempre. Adeus. Anda. Agora você tem que me impedir. Não dá. Fica prendeu. A música não para. O quê? O que a gente faz? Eu sei lá. Continua aí. Eu vou tentar... Tá brincando? Faz alguma coisa. Eu... Eu tô... Eu tô quase lá. Parem! Eu não aguento ver vocês se destruírem. Tá. E o que acontece agora? Concordamos que você fica com ela de segunda a quinta e eu sexta e nos fim de semana e nós vivemos felizes para sempre. Eu tenho uma ideia melhor. O que é isso? Tá fazendo o quê? Participaram deste episódio. Eduardo Drummond. Iago Machado. Fernanda Ribeiro.